Gustavo Lima desmentiu a matéria do R7, rapaz, roda a vinheta E a gente fez amor, era pra terminar aqui Oi, Tremonito, bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo é o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro Gustavão, vamos bater 10 mil likes, rapaz É, o Brasil inteiro queria que ele fizesse isso É a matéria do R7 que saiu hoje, ela falava que o Gustavo Lima planejava uma live surpresa Para atrapalhar a final do BBB20 E isso daí explodiu em todos os outros sites, né, Metrópolis, muitos outros sites acabaram repostando essa matéria do R7 e a gente aqui também Então a gente postou a matéria pra mostrar aqui também que é fake news, né, rapaz, não é verdade? E aí o Gustavo Lima postou no Twitter dele, inclusive ele respondeu a nossa publicação lá no Instagram Que essa matéria do R7 é fake news O R7 ajuda a gente aí, né, rapaz? Primeira vez que eu vejo o R7 comentar uma coisa dessa Primeira vez que eu vejo o R7 criar uma fake news Aí o Gustavo comentou no Twitter dele Pessoal, estão falando por aí que irei fazer live neste próximo dia 27 Isso é fake news, meus valores morais são maiores que isso Exatamente, Gustavão, parabéns aí por se declarar E até porque ele não precisava, né? As pessoas iam ficar cobrando ele até segunda-feira Porém, vamos esperar aí a terceira live do Gustavão Um abraço pro Gustavo aí Fiquei feliz que ele comentou a nossa publicação lá no Instagram Desmentindo essa matéria do R7 Ó, R7, ajuda a nós aí, né, velho? Pô, pelo amor de Deus, saiu na home do R7 Saiu na home do R7 Vai pensando bem o que ele poderia fazer, né? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí Aliás, muita gente não deve ter gostado Porque a galera gostaria que acontecesse esta live no dia do BBB Mas vamos aguardar que esta live aconteça em outro dia Beleza? Tchau, obrigada Aperta no botãozinho vermelho Ó, amanhã a gente volta com vídeo novo aqui, ó Fumo! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?